Você vai ver agora no Fantástico O Homem do Rá, pela primeira vez na televisão, os poderes e os segredos de Thomas Green Morton, o brasileiro que se tornou o maior paranormal do mundo. Medo, ameaça e mortes na cidade recordista em raios e tempestades, a rotina de quem vive em perigo 127 dias do ano. Um golpe nas esquinas das grandes cidades. Quem fica com o dinheiro arrecadado em nome dos deficientes físicos? Campeonato Nacional de Preços. Paulistas, mineiros, cariocas. Quem paga mais e quem paga menos por uma noite de lazer no fim de semana? É Glória Maria no ar. É Rolling Stones no palco. É Garota do Fantástico na decisão. É Trapézio da Morte no Picadeiro. É domingo, 29 de janeiro. Vai começar o Fantástico. Abertura do Fantástico na rescatvery também. É domingo, 40 de janeiro. É domingo, 39 de janeiro. Simãote a mãe. É domingo, 40 de janeiro. É domingo, 30 de janeiro. É domingo, 44 de janeiro. É domingo agora o Scandinavian Text� for verschiedene formação de例えば reservation которая para trazer para o seu dia seguinte. O que é parado o início do Bretón. Legenda por Sônia Ruberti